Boa Judoca Vai Dinho Quebra, quebradinho vai Quebra Quebradinho Quebra Vai Vai essa menina A risadinha da estrela A risadinha da estrela Stephanie A DVD Deita vir e dorme A outra SF Essa é a DVD A SF A risadinha Estou apresentada Doçarino Doçarina Vai Dinho Quebra Quebradinho vai 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 Galega Essas mulheres são muito fegas Já tá Tá o que Dinho? Tá não, a cadeira tá boa Ele não tá mirando os olhos E essa quem é Dinho? A Stephanie Ela o que? Carinha de tarada É o que? É o que que eu não escutei? Calhada Calhada é? Carinha de tarada Carinha de tarada é? Ai 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 Ela mata o cara Eita Olha a fatal Olha a fatal é Dinho Pode formar Quebra Quebra É... Quebra